Salve o Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos esforcistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão Segura entre os primeiros Nosso esporte e pressão Sou índia grande Sempre altanheiro És o Brasil O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro É uma missão